E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô notando que tem muitas pessoas aí que tá com dificuldade de receber a atualização aí do Windows 10. E esse modo aqui que eu tô fazendo é imbatível, sabe? Então vamos, pra ser breve, vamos aqui na unidade C. Vamos aqui na pasta Windows, você baixa aqui e vem aqui nessa pasta Software Distribution, acho que é assim que fala. Abre aqui, vem aqui na pasta Download e vocês, o que tiver aqui dentro, pessoal, vocês selecionam aí, ó, é Ctrl A e Shift Delete. Pode deletar tudo, pessoal. Delete tudo, deixe sem nada aqui. Segundo, vocês vêm aqui no Executar, digita CMD, pronto. E digita esse comando aqui, pessoal, ó. Vou deixar aí o atalho aí, o comando aí na descrição do vídeo. Vocês copiam e colam aqui. Atenção, não dê Enter agora, é nessa parte que o pessoal tá errando, não dê Enter. Vocês vêm aqui, segundo passo, painel de controle, update e vem aqui, ó, procurar atualizações. Em seguida, vocês vêm aqui rápido e aperta Enter. Vocês vêm aqui, procurar atualização. Em seguida, vocês vêm aqui rápido, CMD e aperta Enter. Pronto. Logo após, ele vai começar a baixar seu Windows aí de boa. E você vai ser feliz para sempre. Esse modo é infalível, pessoal. Então, se gostou aí, pessoal, se resolveu aí seu problema, deixe sua avaliação. Compartilhe aí para ajudar outras pessoas que estão passando por essa dificuldade. Se inscreva no canal. E valeu. Até o próximo vídeo. E até mais. E ative o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo. Obrigado.